Preparar pra pousar, Jimmy Pegasus! É só um evento esportivo, pôneis. Não tem que se mostrar. Toda equestria tá assistindo, Sunny. Hit, solta as lanternas. Lanternas? Não, Hit! É entendido. Lanternas no ar. Espera, Hit! Oi? É só não. Você falou vão? Easy! Não! Vão? Não! Vocês ouviram o time unicórnio? Vão! 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 Bomba chegando! Atenção, pôneis! Se protejam! Prontos pra começar? Cuidado! Ai, mil desculpas. Hoje era pra ser um dia tão legal e eu... Tudo bem, Sunny. Não tem problema. Ah, talvez um probleminha. Com a equestria toda competindo pela primeira vez, é muita responsabilidade. Como você está? Eu tô bem! Não você, Thunder. Até pra uma rainha seria muito pra fazer sozinha. Eu sou um alicórnio. Podem deixar comigo. Que as Olimpíadas de equestria comecem! Minha fantacore! Parou! Voar é contra as regras! Atenção! Preparar! O regulamento não disse que o barco tinha que estar na água. Eu saberia. Eu li 17 vezes. Talvez se os unicórnios soubessem controlar os remos... Estávamos controlando até não conseguirmos mais. Eu preciso de uma transformação urgente! A magia! Mas isso era para unir os pôneis. Os babyfans não podem me ver assim! Não se preocupem, pôneis. A Sunny sempre tem um plano. Não é, Sunny? Ser líder é muito difícil, não é? Todo pônei acha que temos respostas para tudo. Todos esses pôneis diferentes juntos. É fácil de irritar o casco um do outro. Você e seus amigos devem ser assim também, não? Eu acho que, às vezes, somos tão diferentes, é complicado. Mas, quando trabalhamos juntos e ouvimos uns aos outros, nossas diferenças se tornam qualidades. Como em um time? Pôneis! Pôneis! Essa Olimpíada não é sobre vencer! É sobre celebrarmos nossas diferenças e trabalharmos juntos! Oh, não! 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 De agora em diante, cada time vai ser uma mistura dos tipos de pôneis. Uma representação da união que torna Equestra tão especial! E os jogos... Reconhecem! E o vencedor da primeira Olimpíada de Equestria é... Ninguém! Cada time ganhou uma competição, então... Deu um empate! Beleza! Então a gente ganhou! Vamos muito bem, time! E faz todo sentido! A primeira Olimpíada de Equestria! E Equestria toda venceu! Juntos! Muito bem, Sunny! Podemos jogar agora? Juntos! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma